Eu vim aqui pra dizer pra vocês que o que vai ser apresentado aí pra vocês, né, em termos de investimento não é por falta de recursos financeiros que vocês não vão implementar nas propriedades de vocês, né O banco é o agente financeiro que pode disponibilizar aí pra vocês o incentivo financeiro, né, ou seja, o recurso pra plantio Plantio, administração de florestas, né O banco tem linhas hoje disponíveis pra atender desde o pequenininho, né, aquele produtor do Pronafs que vai plantar lá um hectare até o grande produtor A linha que o banco tem hoje dentro do FNO, que é um fundo constitucional, ou seja, recurso público Tem uma linha específica que é o FNO Biodiversidade Que além de ter uma taxa diferenciada, ele tem também um incentivo, né Vocês sabem que hoje Essa linha relacionada à floresta, relacionada à questão ambiental, ela é muito difundida, né Então, o banco, ele dá um tratamento especial pra quem tem interesse em trabalhar nessa linha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma